E aí, investidor? Hoje eu vou falar pra você de mais um airdrop. Na verdade, não seria um airdrop, seria um cadastro. Você faz o cadastro e você vai ganhar 50 LAPO. Não é 50 lapada na cabeça, é 50 LAPO. L-A-P-O. Isso mesmo que eu falei. LAPO é uma ICO que está sendo muito bem falada. O projeto deles é muito bacana também. Então, nós podemos ver aqui que eles estão querendo reinventar a finança descentralizada. Eles são notícias em vários websites da comunidade de Bitcoin famosos. E a moeda deles é o LAPO Coin. L-A-X. É uma moeda suíça, baseada na criptomoeda. Legal, né? A tendência do preço deles, que eles querem, o objetivo deles é chegar, hoje está 0.025, mas em 2021 eles querem chegar a 1.6 dólares. Fantástico, né? Muito bom. Estão sendo muito bem cotados nos sites que avaliam as ICOs. E é isso aí. Na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar e ganhar os seus 50 LAPO. 50 L-A-X. Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida, pode fazer sua pergunta. Eu vou fazer um review deles também. É só entrar no meu canal, que tem o endereço abaixo aí. Dá uma olhada. Vou fazer um review sobre essa ICOs, sobre você investir nela. E qualquer dúvida, é só fazer sua pergunta. Perfeito, aproveita. Se cadastra, não custa nada. O cadastro é bem simples. É seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, sua confirmação do seu e-mail, senha e senha. Para ser bem atenção, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. As senhas que vocês usarem nesses websites de airdrop, tenta usar uma senha diferente, uma senha só para isso. Tá bom? Porque é complicado você ficar colocando a senha que você usa para o seu e-mail num cadastro. Cadastro. Nunca faça isso, tá? Cadastre uma senha específica para airdrop e um wallet específico para os airdrops, tá bom? Qualquer dúvida, é só fazer sua pergunta. Obrigado por assistir meu vídeo.